O salgado aí, rapaziada Tá bom aí, Jéssico? Quanto que é essa brincadeira aí? Aí, o chacau ele viu aí, eu falei Não faz isso, Marilho Por que não faz isso, ele viu? Tá tranquilo, rapaziada, tá tranquilo Aí, filha Tá tranquilo, não tá com o que é nada não, ele viu Sabe o que é nada, mané Por que é que ele tá falando? Por que é que ele tá falando no faz isso, Marilho? Por que é que ele tá falando no faz isso, Marilho? Tá cru, tá cru, tá cru É o que, é o que? Olha a nossa câmera Tá tranquilo, rapaziada Tá tranquilo Vamos aqui no... O mano Batista aqui, ó Batista, o que você acha desse salgado aqui? Uma merda Muito claro Vai lá aqui Olha, olha Olha, olha Tá horrível Eu tô lá no cafezinho Eu não tenho ali Eu pego lá na câmera Quase, então Tá boa, papinha aqui E isso aí, rapaziada Mais uma vez, eu mostrando pra vocês Quanto que o ser humano é É foda, né? Caralho, o maluco Traz sua casa de casa, sem de óleo E vende por dois quantos É foda, mano, é foda Graalho Claro Obrigado.